Música Eu lembro 12 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com atendimento ao cliente, o meu sócio e eu, e a gente foi fazer benchmark em algumas empresas e aí começamos a visitar as operações de atendimento. E, basicamente, a operação de atendimento por e-mail era feita por estagiários na época. E o engraçado, não só era feito por estagiário, como todos os e-mails com dúvidas tinham a mesma resposta. A resposta é, por favor, ligar no nosso 0800. Então, basicamente, ninguém atendia por e-mail. Qualquer e-mail que chegava na central, solicitavam que ligasse no 0800. E 12 anos depois, esse mercado mudou muito. A gente acredita, já há algum tempo, que o grande problema da maioria dos e-commerce, das lojas, hoje está no atendimento. A gente percebe um número crescente de reclamações. A gente percebe, principalmente, clientes insatisfeitos, queimando a imagem da empresa. E as empresas podendo resolver isso de forma muito simples. E, mesmo assim, elas continuam errando sempre nos mesmos atos. E o objetivo dessa ferramenta, que a gente vem trabalhando já há um ano e meio em cima dela, para o lançamento hoje, é justamente tentar corrigir o erro das empresas, fazer com que o consumidor seja visto por qualquer empresa e por qualquer departamento dentro da empresa como um único, independente do canal que ele entra, e agilizar esse processo de atendimento. Quem é que não quer ser atendido de forma rápida? Eu fiz uma... eu dei uma palestra na quarta-feira e perguntei. Era para supervisores de qual centro? Eu falei, qual o tempo médio que vocês respondem um e-mail para os seus clientes? E o tempo médio era quatro horas, seis horas, alguns falavam um dia, dois dias. E eu perguntei se eles estavam satisfeitos com aquele tempo. E todo mundo falou que sim, que era um tempo legal. E depois eu falei, então agora vamos usar a camisa do consumidor, não de supervisor de qual centro. Qual que é o tempo que vocês esperam para a resposta de um e-mail? E aí a resposta era cinco minutos, dez minutos. Então existe uma discrepância muito grande entre o que as empresas oferecem hoje e o que os consumidores esperam. E é esse gap que a gente tenta diminuir cada vez mais. É difícil, mas a gente tem feito isso já com mais de 300 operações e tem funcionado. E agora com o lançamento da nova plataforma, eu tenho certeza que isso vai melhorar mais ainda. Então só para dar um panorama de quem é a Neo Assist, hoje, como eu comentei, são mais de 300 operações. E são alguns dos nossos clientes que a gente atende. A Neo Assist não é restrita ao mercado de e-commerce. A gente também atende sites institucionais e outras empresas. Também para dar uma ideia de volume de atendimento, quando a gente retomou o nosso projeto de atendimento Neo Assist em 2009, a gente fazia uma média de 4 milhões de atendimentos por ano. Esse ano a gente vai bater em 40 milhões de atendimentos. A expectativa para o próximo ano é passar dos 100 milhões de atendimentos realizados para todos os nossos clientes. Claro que o crescimento é muito grande e vocês vão ver que o crescimento é grande não só porque o número de operações que aderem a essa ferramenta é cada vez maior, como também o número de canais que a gente cobre é cada vez maior. E quanto mais canais, mais atendimentos a ferramenta é capaz de realizar. Então antes de falar um pouquinho da ferramenta e efetivamente fazer a apresentação dela, eu vou falar só um pouquinho da estratégia que nos levou a desenvolver essa nova ferramenta. E é uma estratégia que a gente já vem estudando há um ano e meio. E esse ano saiu uma pesquisa da Oracle muito interessante, que embasa quase tudo que a gente está defendendo nessa ferramenta como estratégia de atendimento ao consumidor. Então é uma pesquisa que foi feita no mundo, com dados globais, dados regionais da América Latina e locais do Brasil. Então os primeiros dados que eu vou passar é sobre o uso de centrais de atendimento pelos consumidores no mundo. 55% afirmaram que no ano passado eles usaram o canal de telefone. 50% usaram o chat. Uma boa parte deles diz que, na verdade 57% diz que os canais de atendimento online são muito importantes. Só que a grande maioria, e nesse caso são 74%, dizem que eles querem usar o telefone quando eles querem ter certeza de uma informação. Então o interessante disso é assim, a maioria gostaria de usar um canal online, é favorável ao canal online, porém a grande maioria ainda sente mais segurança no telefone. E isso é uma percepção que a NeoAssist já tem algum tempo, a gente já também ouve dos nossos clientes há algum tempo. E isso fez com que a gente incluísse o telefone como estratégia de atendimento, mesmo para lojas online que fazem basicamente todo o processo online. Já os dados regionais são bem interessantes também. 63% dos entrevistados na América Latina querem que a empresa tenha um perfil no Facebook. não para promoções. Esse perfil é para comunicação com o cliente. Então, elas exigem que a empresa esteja presente no Facebook, no Twitter 31%, para que ela possa se comunicar e se relacionar com o consumidor. Basicamente, seria um saque 2.0, que é nas redes sociais. E aí os dados do Brasil. Então, 57% dos entrevistados no Brasil, eles querem que a empresa tenha um perfil de Facebook ou de Twitter. muitas vezes os dois, para poder fazer atendimento ao cliente. E a rapidez que eles exigem é sempre a resposta no mesmo dia. 77% para o Facebook e 65% para o Twitter. E 48% gostariam de um atendimento ao vivo. Então, que conclusões que a gente leva desses dados? A primeira é o seguinte, o brasileiro é muito chato, ele gosta de ser atendido online, ele gosta de ser atendido por redes sociais, ou é uma exigência porque o mercado foi, na verdade, foi levando o consumidor a agir dessa forma? E a conclusão que a gente chega é que, infelizmente, o serviço de atendimento das empresas ainda é precário e o consumidor brasileiro percebeu, na verdade, a facilidade que eles têm em atender o cliente, em ser atendidos em redes sociais. Então, quem é que nunca reclamou no Reclame Aqui, por exemplo? Quem nunca postou uma reclamação no Facebook, no Twitter? E quem já fez isso viu que é muito mais rápido e muito mais eficiente do que ir direto na central de atendimento. Na verdade, a empresa está preocupada com a imagem dela, muito mais do que quando é uma relação privada. Quando existe uma relação de 0,800 ou de chat, a relação é sempre consumidor-empresa. E o que a gente está querendo levar e o que esses dados mostram é que o consumidor não quer mais essa relação consumidor-empresa. Ela quer consumidor-empresa e público geral. Justamente porque o consumidor percebe a força que esses canais estão dando para ele. Então, o que é uma plataforma multicanal? Já que a gente está falando bastante de telefone, de redes sociais, atendimento online, o nosso conceito hoje de atendimento, e é o conceito que, na verdade, muita gente defende já para vendas, por exemplo, vendas multicanal. Vocês já devem ter ouvido em várias palestras e estão lendo direto aí no mercado. Ou seja, a possibilidade do consumidor comprar online, retirar na loja, ou trocar na loja, fazer um cross de canal. E aqui, o que a gente está propondo é muito mais do que fazer a venda, é fazer o atendimento. Porque só ter uma estratégia de venda multicanal não resolve o problema do consumidor. Então, o que a nossa plataforma tem, basicamente, falando de multicanal? Toda a nossa operação começa com o consumidor sempre no meio de todos os canais. Ele é o centro da atenção das empresas. Ele tem que ser um único consumidor. Então, se o consumidor, independente do canal que ele entre, ele tem que ser atendido e entendido da mesma forma. Então, o primeiro canal que a gente defende é o autoatendimento. Para quem já conhece as ferramentas da NeoAssist, há 12 anos a gente trabalha com uma ferramenta de autoatendimento, que o Roy vai mostrar rapidinho aqui para a gente como funciona. Mas, basicamente, essa ferramenta se propõe a compreender o que o consumidor tem de dúvidas, de forma automática, oferecer uma resposta para o consumidor imediata, e eliminar uma boa parte dos contatos manuais, deixando o consumidor satisfeito, porque ele tem uma resposta rápida, e a empresa com custo menor. A grande inovação que a gente colocou para esse módulo na ferramenta é o SEO. Então, qual é o nosso objetivo com isso? É que, a partir desse momento, a central de atendimento não fique restrita à parte interna da empresa. Então, o consumidor não precisa mais entrar no site da empresa, digitar uma dúvida e ter sua resposta. Ele pode, por exemplo, estar no Google, digitar uma dúvida e a empresa oferecer uma resposta da central de atendimento para ele naquele canal. Então, a gente começa a levar um pouquinho da informação que o consumidor tem dentro do site, especificamente de atendimento, para fora do site. Então, o atendimento passa a ser uma coisa que extrapola esses canais tradicionais que a gente conhece. O segundo e terceiro canal, na verdade, que a gente já vem trabalhando há um tempinho, é o e-mail, o chat, e a gente vai passar rapidamente também nessa estratégia para mostrar para vocês. O nosso chat, obviamente, sempre com o co-browsing, é um canal que pouca gente fala no Brasil, existem algumas ferramentas aí de chat, e pouca gente fala de co-browsing. O que é o co-browsing, basicamente? É o consumidor está navegando dentro do site de vocês, enquanto o atendente realiza o atendimento, ele está vendo o que o consumidor está fazendo. Então, ele está navegando aqui, vendo visualmente mesmo, está preenchendo um cadastro de forma errada, está procurando produtos de forma errada, e isso facilita o atendimento e agiliza muito a forma com que o consumidor vai ser atendido. Aumenta o grau de satisfação dele, de acordo com pesquisas que a gente fez, em mais de 30%. O quarto canal, e na verdade são canais, são as redes sociais. Então, quando a gente fala de redes sociais, hoje no Brasil, eu vou mostrar um pouquinho disso também, obviamente, a gente está falando de Facebook, Twitter e Reclame Aqui. Claro que a gente sabe que novas redes surgem quase que mensalmente, diariamente, não importa a frequência, e a gente está sempre antenado para ver quais são esses canais, onde o consumidor está, onde ele quer ser atendido, para que a gente possa cobrir esse canal também. O quinto módulo são atendimentos manuais. Então, obviamente, quando a gente fala de multicanal, uma loja que possui lojas físicas, por exemplo, ela não pode se restringir ao atendimento ao 0800, ou ao atendimento online. Quando o consumidor vai até a loja, ele também vai realizar um atendimento. Então, é muito importante que esses canais manuais estejam integrados, para que o vendedor consiga, em primeiro lugar, obter informações para realizar o atendimento, e em segundo, para poder registrar o atendimento. Então, imagina o consumidor que comprou online e tem uma política de troca que ele leu lá, que ele tem que levar na loja para trocar. Quando ele chega na loja, o atendente dá uma informação totalmente desconexa para ele, o vendedor. É um problema. E, por fim, o último canal é o telefone. O telefone é algo que a gente vai enfatizar bastante, a gente vai mostrar, porque, na verdade, é a grande inovação dessa ferramenta. É algo que ninguém hoje faz. E é muito importante, e aí eu coloco até uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já ligaram nos ferramentos de uma empresa e comentaram sobre um e-mail que vocês enviaram para a operação e o atendente não fazia a mínima ideia do que vocês estavam falando? Segundo pesquisas que a gente fez internamente, 87% das empresas que a gente pesquisou são empresas grandes e a gente ainda está terminando isso. Elas não possuem nenhum tipo de, nem ferramenta para integração, muito menos para atendimento multicanal. Então, a experiência que vocês têm quando vocês ligam para uma empresa e perguntam sobre um e-mail, ou quando fazem um chat, perguntam sobre o e-mail, ou quando entram no Facebook e perguntam sobre a ligação que vocês fizeram e a empresa não tem aquela informação, é puramente por falta de tecnologia. E é esse o maior problema que a gente veio tentar resolver hoje no mercado. Então, a gente vai mostrar um pouquinho aqui como funciona isso na prática. E aí a gente escolheu uma rede social que a gente considera hoje como sendo a mais importante para reclamações, é o que pega em quase todas as lojas, que é o Reclame Aqui. Na verdade, eu fiz essa reclamação hoje, mas o Reclame Aqui tem uma limitação da quantidade de reclamações que você pode fazer em um período de tempo. Eu extrapolei a minha, mas era um teste só. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu mandei uma reclamação para uma empresa teste, que é a empresa nossa atualmente desse teste, e falei, olha, meu pedido não foi entregue até a data de hoje, agora com a posição. Como isso... A gente vai passar para o e-mail agora, né? Depois eu vou mostrar toda a parte do operador. Eu comentei um pouquinho sobre o canal de autoatendimento e eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa tecnologia. A gente fez um layout padrão de uma empresa. Então, vocês já devem, obviamente, ter entrado em algumas centrais de atendimento de diversas empresas e viram que possui um layout similar a esse. Qual que é o objetivo? O objetivo é que ele entre e digite a dúvida dele de forma natural. Então, por exemplo, o Roy está digitando aqui posso pagar com a Max. É uma dúvida comum que acontece diversas vezes em qualquer operação e que, geralmente, se a empresa não tem uma ferramenta de autoatendimento, o consumidor tem algumas opções. Ou ele vai mandar um e-mail, ou ele vai ligar ou ele vai começar um chat. E aí, se ele está propenso a comprar e naquele momento ele não tem essa informação, ele desiste da compra. Então, a gente veio resolver isso. Dúvidas básicas, a gente vai entender, oferecer uma resposta para ele e ele já está satisfeito em poucos segundos ele consegue ter a resposta dele. Essa ferramenta, ela consegue automatizar hoje, na maioria das operações que a gente trabalha, 70% do volume manual. Então, 70% dos e-mails ou dos chats que caíram em uma operação hoje acabam sendo resolvidos aqui nesse canal. Então, um outro exemplo, ele colocou o meu pedido e ainda não chegou e aí a gente propõe para ele aqui fazer um acompanhamento do pedido. São dúvidas simples e uma forma rápida e fácil de resolver isso. A gente vai fazer um outro exemplo agora só para poder ilustrar de um e-mail enviado para uma operação. Isso aqui a gente vai mostrar na hora que a gente chegar no lado do atendente. Então, o Raio está mandando uma pergunta aqui, vocês montam móveis em casa, a gente não encontrou o resultado e aí ele vai enviar por e-mail isso para a operação. Se ele completar aqui a gente já vai para o próximo canal. Então, isso é o que a gente tem para mostrar do lado do usuário. A partir de agora, a gente vai mostrar um pouquinho o lado do atendente. Como que ele enxerga qualquer requisição, todos esses canais, integrado, entendendo que é o mesmo consumidor, independente do canal que ele está entrando. Então, aqui é um exemplo da tela de layout do operador. Ele tem dentro dessa tela de meus atendimentos qualquer tipo de atendimento que chega na operação. Atendimentos que a gente chama de não online. Não quer dizer que eles não são online, quer dizer que eles não devem ou não podem ser respondidos na mesma hora. Então, que tipo de pendência que cai aqui? Um reclame aqui, um e-mail, um Facebook, um Twitter. Tanto faz o canal que foi originado, o importante é que eles caiam em uma mesma fila, porque isso daqui é atendimento. Tem muita gente que fala em, por exemplo, terceirizar a parte de reclame aqui ou de Facebook para assessoria de imprensa, para agência de publicidade. E a gente não tem nada contra assessoria, muito menos contra agência de publicidade. Na verdade, o objetivo é que, assim, uma reclamação sobre um procedimento da empresa tem que ser respondida pelo SAC. É o SAC que tem as normas da empresa de como resolve isso. Então, tudo isso cai em uma vala comum de e-mails, de atendimentos. A gente consegue dar algumas prioridades de acordo com o tipo de atendimento. Então, eu consigo falar, por exemplo, que um e-mail que veio com a palavra, com a frase vocês montam, móveis, é um e-mail que requer prioridade porque o consumidor está bravo nesse caso. A gente até coloca um ícone que ele está bravo ali nesse caso. Eu consigo falar, por exemplo, que o canal reclame aqui é um canal mais importante do que o e-mail. Então, todo reclame aqui deve ter uma prioridade número zero. Eu consigo separar a equipe de atendimento. Então, eu tenho uma equipe que faz só reclamação, uma equipe que faz só elogios, uma equipe que faz só dúvidas. Tudo isso é customizável e é importantíssimo para que você possa gerenciar a equipe de uma forma completa. A gente vai fazer um exemplo do... Do chat? Então, a gente vai fazer um exemplo do chat também, só como funciona, porque aí a gente já cobre todos os canais e passa depois para o telefone e para o histórico integrado. Eu vou pedir para o... A gente tem uma pessoa aqui que vai entrar como... No nosso chat como cliente, só para exemplificar como funciona e a gente ter gravado esse histórico também. Então, essa aqui é a tela de exemplo de atendimento por chat. Você vê que já entrou uma pessoa na fila. o atendente Roy aqui já atendeu ele, a gente já coloca o número de protocolo para ele e o grande diferencial disso é que toda a nossa estratégia de atendimento, mesmo os canais manuais que a gente chama como telefone, e-mail, chat, eles têm uma inteligência de integração com o canal inteligente. Então, por que isso? Eu vou mostrar com um exemplo. esse cliente aqui que entrou, o Beto, vai fazer uma pergunta. Ele está digitando para algum problema na internet, mas ele está fazendo uma pergunta. Basicamente, o objetivo da ferramenta é que do momento que ele digite a dúvida dele, a gente já comece a orientar o operador de possíveis respostas para aquele consumidor. Isso agiliza o tempo médio de atendimento e quem faz atendimento por chat hoje sabe que existem dois grandes problemas. O tempo médio de atendimento que sempre é alto e a qualidade dos operadores. A gente sabe que os operadores geralmente não têm uma qualidade, por exemplo, ortográfica muito boa e eles sem uma base de consulta acabam passando informações erradas e, obviamente, é a imagem da empresa que a gente está falando. Vamos passar para o próximo, não tem problema. Agora veio. Então, como é que funciona isso? No momento que ele digitou e quer saber, agora já foi, não tem problema. Então, a gente vai voltar para a pasta meus atendimentos, onde tem os atendimentos manuais. A rede está um pouquinho lenta aqui, mas a gente vai conseguir, não tem problema. o que a gente vai fazer aqui, a gente vai abrir a pasta onde tem todos os atendimentos manuais e o que eu queria fazer era mostrar um exemplo, na verdade, de resposta, tanto de reclame aqui quanto de e-mail. O Roy vai abrir aqui, por exemplo, um reclame aqui novo. Só para mostrar como ele funciona a interação com o próprio reclame aqui, inclusive. Então, aqui tem a minha reclamação, onde eu falei que o pedido não foi entregue, tem todos os dados do protocolo, então, quem é o cliente que reclamou, em que momento que ele reclamou, os dados do consumidor e aí ele tem uma opção lá no final de responder. O legal disso é que vocês já estão vendo um pouquinho aqui do lado direito da tela, é o que a gente chama de timeline. Eu vou entrar um pouquinho mais para frente, mas só para mostrar para vocês qual é um dos grandes diferenciais de ter uma plataforma multicanal. Independente do canal que o consumidor está entrando, a gente consegue reconhecer que ele é aquele consumidor. Então, para que serve isso? O exemplo que eu dei de quando o cliente liga, por exemplo, no 0800 e fala sobre o e-mail enviado, qualquer atendente consegue ver esse histórico do consumidor. Então, aqui no caso, ele está vendo. Esse consumidor já fez um chat lá atrás, mandou um reclame aqui e já ligou. E eu vou mostrar como isso aparece no histórico do atendente, porque a peça fundamental dessa estratégia é o atendimento unificado. O Raul vai responder alguma coisa aqui, só para exemplificar. E do momento que ele responde isso, automaticamente, essa resposta da reclamação já é colocada no reclame aqui. E isso vale para qualquer canal. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de Facebook, de Twitter, não importa o canal que for originada a reclamação, a dúvida, a gente conseguiria colocar de volta no mesmo momento, interagir com aquele consumidor sem necessariamente o atendente ter acesso àquela rede. No caso do e-mail, o Raul vai abrir aqui também, existe uma outra peça fundamental da estratégia que a gente chama de workflow. Muitas empresas hoje definem que a estratégia de atendimento, a estratégia da empresa é essa entrada no consumidor. E aí, muitas vezes, eu falo com os empresários e pergunto, o que você tem efetivamente de estratégia centrada no consumidor? e ninguém sabe me responder. E o que a gente vê é que o saque sempre acaba sofrendo muito porque é cobrado por resultados, tempo de resposta, sempre é a área que mais sofre com isso. O que a gente desenvolveu? Uma ferramenta que liga todos os departamentos internos ou externos da empresa, que é o workflow, e esses departamentos conseguem ver as pendências que tem no saque. Então, aqui nesse caso, chegou uma pergunta sobre montagem, a gente consegue enviar, por exemplo, pela logística. Não só a gente envia para a logística, como a gente pede um prazo de resposta. Então, o consumidor nunca vai ficar sem uma resposta. A gente vai informar um prazo e a partir do momento que aquele prazo não é cumprido, o gerente da área, o supervisor da área começa a ser cobrado a resposta daquele caso. Do momento que a empresa implanta uma estratégia dessa, efetivamente, ela está começando a caminhar por uma estratégia centrada no consumidor, onde ela identifica que efetivamente o consumidor é o centro e todos os departamentos devem trabalhar centrados e focados nas demandas do consumidor. A gente vai fazer um exemplo agora de voz também, só para mostrar como fica. Eu vou pedir também para o Felipe ligar e eu vou mostrar para vocês só como funciona o telefone para a gente poder finalizar a estratégia multicanal. Só um minutinho. o operador está conectado, ele fica conectado aqui no próprio software, ele não tem que instalar absolutamente nada na máquina, ele só tem que conectar um headset, aqui no caso estou usando um headset sem fio inclusive, para facilitar, para poder andar e ele fica aguardando uma chamada. Então, o número ligou, no momento que ele liga a gente identifica pela Bina esse consumidor e consegue, por exemplo, já associar ele a um cadastro pré-existente ou criar um novo cadastro. No caso, só porque a gente mudou o telefone aqui ele acabou não achando, mas o consumidor é esse, ele selecionou que é esse e ele vai começar a falar. Então, a partir daqui ele está realizando o atendimento por voz e esse atendimento, alô Felipe, está ouvindo? Está o som aqui? Está? Alô Felipe? Aqui também não está somando. Felipe? Depois a gente vai poder ouvir na gravação aqui, não sei por que não está passando o som. De qualquer forma, o importante mostrar para vocês, nesse caso de atendimento por voz, a gente vai mostrar aqui na gravação, é que toda a gravação fica gravada. Então, independente do canal que ele entrou, ele tem a voz gravada, ele tem os comentários do operador gravado e a classificação daquele atendimento. essa solução de voz que a gente está trazendo para o mercado agora, ela pode funcionar tanto com 0800, com 4004, não importa o tipo de linha que vocês querem contratar, ela é integrada aqui com a nossa ferramenta e o mais importante é que não precisa ser instalado nenhum tipo de servidor ou grandes equipamentos na empresa de vocês. O mais importante é que isso tudo fica com a gente. O único requisito que a gente tem é um computador ligado na internet e um headset ligado no operador. a partir desse momento ele está apto a atender por telefone dentro dessa ferramenta junto com qualquer outro canal. E aí, só para mostrar aqui o finalzinho de como fica, por exemplo, esse histórico de atendimento. dentro dessa pasta consumidores, a gente possui todos os consumidores que já entraram em contato com a central. A gente vai fazer uma busca simples aqui para achar esse consumidor. Identificamos ele e aí a gente tem todos os canais que ele já entrou em contato desde o começo da interação dele com a empresa. o último canal foi esse voz que ele ligou agora. Qualquer operador está apto a colocar um play e começar a ouvir para a gravação. Pode ir para uma outra, não tem problema. Independente do canal, o importante é que todo o histórico aqui está armazenado. E aí, por fim, o que a gente tem também que é bem interessante são todos os relatórios e dashboards da ferramenta. São vários dashboards tanto para controle de atendimentos passados quanto atendimento online. então a gente consegue, independente de onde está, independente do dispositivo, pode ser via telefone, iPad, celular, não importa, ele consegue medir a produtividade da sua operação, não só em quantidade de atendimentos, mas também em produtividade individual de operador e consegue ver todos os dashboards de todos os canais que a gente passou aqui. Então, ele tem dashboard de telefone, tem dashboard de chat, de reclame aqui, de Facebook e obviamente um dashboard geral onde ele dá um panorama integrado de toda a visão de todos os canais de atendimento da empresa. Para concluir, isso mostra exatamente qual é a maior preocupação que as empresas deveriam ter com os consumidores hoje. Enxergar o consumidor como o único, mostrar para ele que independente de onde ele esteja, ele vai conseguir ser atendido de forma única e uniforme e com isso ter uma satisfação muito maior e tentar cada vez mais diminuir o número de reclamações e a avalanche de informações que as empresas têm recebido através das redes sociais. Muito obrigado, pessoal.